Olá, tudo bem? Reginaldo Antunes, da Laudo Master, com você. Olha, um aluno meu, Carlos, ele fez a seguinte pergunta, a seguinte situação. Professor, vou fazer avaliação numa cidade do interior, numa cidade pequena, a qual eu não tenho contatos, numa cidade de 25 mil habitantes. Essa cidade, ela não tem corretores de imóveis, não tem imobiliárias para me dar a informação. Como que eu faço? Como que eu faço para obter uma pesquisa? Olha, você sabe, você já viu comigo em outros vídeos, que a pesquisa é uma das etapas mais importantes no processo de avaliação de imóveis típicos. Lotes, casas, apartamentos, salas. Então, numa cidade grande, não necessariamente na capital, mas nas cidades grandes, né, a partir de uns 150, 180 mil habitantes, você tem as imobiliárias, você tem os corretores de imóveis que podem te fornecer uma informação robusta para montar sua amostra de imóveis usados na comparação. Numa cidade pequena como essa, né, do meu aluno Carlos, 25 mil habitantes, não existe corretor, não existe imobiliária. Então, você tem que usar criatividade. O que eu recomendo? Chegando nessa cidade, onde você não conhece ninguém, vá até os comerciantes da cidade. Vá até o dono do supermercado, o dono da mercearia, o dono do posto de gasolina, o dono do depósito de uma trésia de construção, até os donos, tá? Não vá no gerente, vá até o dono e você consegue chegar nessas pessoas muito facilmente nas cidades pequenas. Pergunte para essas pessoas se elas sabem, se elas têm informações de imóveis anunciados para a venda, ou à venda, né, não necessariamente anunciados, mas imóveis à venda, ou imóveis recentemente vendidos. Essas pessoas vão te dar todas as informações que você precisa. Por quê? Essa é a dinâmica das cidades pequenas. Onde não existe um corretor para vender o imóvel, o próprio proprietário, ele vende o imóvel dele. E nas cidades pequenas, ele vai primeiro em quem detém o poder financeiro, o poder econômico, que são exatamente os comerciantes da cidade. Ele vai nessas pessoas, são as primeiras a serem comunicadas. Olha, fulano, Joaquim, dono da venda, eu estou vendendo um lote. Você está interessado em comprar o meu lote? Essa é a tendência natural das pessoas. Irem quem elas acham que tem o poder econômico, o dinheiro para comprar, tá? E essas pessoas, então, esses comerciantes, vão poder te fornecer essas informações. Olha, nesse exato momento tem fulano, beltrano, ciclano, conto com lotes à venda. Casas, apartamentos. Agora, no ano passado, há seis meses atrás, fulano, beltrano, ciclano, venderam seus imóveis. Ele te passa as informações, tá? Agora, ele não vai te passar detalhes. Ele não vai te passar por quantos imóveis estão sendo vendidos ou foram vendidos. Ele vai te passar onde você tem que buscar essa informação, direto em quem está vendendo. Ele vai te dar a linha. Você vai puxar isso aí para chegar onde você precisa. Você tem que ir até, então, às pessoas que estão vendendo, os proprietários que não usam corretores de imóveis para fazer isso, porque a cidade é pequena, não tem essa pessoa lá. E vai, aí sim, obter essa informação. Seu Joaquim... Perdão. Seu Antônio, o seu Joaquim lá da Mercéria me falou que você está vendendo um lote, uma casa, um apartamento. É isso mesmo? Sim, meu filho, estou vendendo. Está interessado? Não. Você vai falar com o seu João quem é você. Você é um perito avaliador de imóveis. Você não está lá para comprar, mas está ali para obter a informação e entende que ele vai te passar a informação que você precisa. O seu João não vai ter nenhum problema de te passar essas informações. Ele vai te mostrar o lote, a casa, o apartamento. Ele vai te falar por quanto ele está vendendo. Ele vai te falar quanto tempo ele está vendendo para você dimensionar ali a liquidez, entendeu? E você vai fazer isso com as N pessoas que estão vendendo imóveis naquela cidade. Você vai sair dessa cidade com todas as informações que você precisa. Eu tenho certeza absoluta. E como eu já falei com os alunos, é muito provável que você saia de lá com alguns presentes. Eu já saí nessas cidades pequenas com queijo, ovos caipira, galinha caipira, cana de açúcar, que as minhas filhas adoram. Então é isso. Quem tem boca vai a Roma e se você trata com gentileza, você recebe gentileza de volta. Você obtém as informações que você precisa. E nesse caso, cidades pequenas, vá até os comerciantes tradicionais, porque eles sabem os imóveis à venda ali naquela cidade, naquela região. Tanto imóveis urbanos como imóveis rurais. Tá bom? Então é isso. Fica a dica. Tem alguma dúvida sobre avaliação de imóveis urbanos ou rurais? Coloque a sua pergunta aqui. Vai ser um prazer te responder. Ou então entra no meu site, laudomaster.com.br. Ou então me manda uma mensagem, reginaldo, arroba laudomaster.com.br. Um abraço, até a próxima. Tchau.